Eu vou fazer isso... Eu quero dizer o que eu quero dizer... Mas... O que é isso? Você ainda está no tempo. Você vai de novo. Eu acho que... Você tem o poder de nós... Jorge... Eu... Eu... Quem é que você quer que você possa guardar? Quem é que você possa guardar? Você quer que você possa guardar o que você possa guardar? Céu, mais... Você... Você! Você a! Você. Não tem problema! Tchau! Você está. Você está em novo. Tchau! 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 Eu acho que você pode se casar com a sua vida. Eu acho que você pode se casar com o seu amigo. Chau-J, você tem que dizer que você não tem nada de você. Eu sei que você está falando com a sua vida. Você é um homem que você quer. Então, você vai ser um homem que você quer. Você vai ser um homem que você quer. Eu não sei... Eu não sei... Eu não sei... Eu pensei que não vai mudar de forma natural. Se eu for a sua vida, eu pensei que a sua vida vai ser forte. Eu pensei que... Eu pensei que o seu ser um príncipe... Mas... Jorge... Então, Jorge, é o momento do宣言. Ele sabe que você sabe o que você conhece... Eu... Eu tenho que dizer aqui! Ele é o presidente do 16º do Arquimich. Ele é o presidente do 15º do Arquimich. Ele é o presidente do 17º do Arquimich. Eu, o Arquimich Jorge... Ele é o que ele está a proteção do Arquimich. O que é isso? Obrigado por assistir. 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 Obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado. Obrigado.